Salve nação, saudações do Brunegras, vídeo top! Vai começar o campeonato brasileiro e eu separei aqui pra vocês este corte do programa ESPNFC elegendo os principais candidatos ao título brasileiro, ao G4, ao G6, à zona de Libertadores da América quem se classifica para a Sul-Americana e mais, quem serão os rebaixados? Temos tudo aqui neste vídeo, galera, o vídeo é grande, mas vale a pena ser assistido deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho pra não perder nada os créditos são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos vamos lá pro vídeo porque tá bacana, hein? quem você acha que será o campeão brasileiro? comente quem irá cair pra Série B, comente, fique à vontade, quero saber a sua opinião vamos lá pro vídeo, se embora! e a gente vai definir aqui pelo que briga cada time nesse Brasileirão a hashtag ESPNFCBR está aberta para você usar a sua corneta com educação, por favor, tá? pra eu poder ler, senão quando vem só palavrão fica mais complicado quem é que briga pelo título? Libertadores, Sul-Americana e lá embaixo no Z4 definimos em quatro categorias, né? briga pelo título, briga por Libertadores, briga por Sul-Americana e luta pra fugir do Z4 só pra deixar bem claro, a gente não tá dizendo que ninguém é campeão e não tá rebaixando ninguém mas são previsões de acordo com o que a gente já viu de amostragem de cada time, de cada elenco com boas, grandes possibilidades de erro, tá? não é a margem de erro é 9,9 a chance da gente errar é grande, campeonatos não chutaram nem a primeira bola tá bom, eu acho justo como eu sou uma pessoa da democracia, vocês sabem disso? você vai começar votando isso não, que vocês me escolham por qual categoria vocês querem começar ou se vocês querem ir time por time não, eu acho que tem que botar logo ali é briga pelo título e seguir na ordem briga pelo título? não, pera aí que nosso Fabrício da Fiel acabou com a minha democracia só tem um jeito acabou, mandou ir time por time time por time, pra em cada quadrinho daquele ali? e ordem alfabética, começa lá com o Atlético Paranaense, ok Furacão tem elenco pra disputar a ponta? não, pra brigar por Libertadores, eu acho eu também, voto nessa aí, por Libertadores tá arrumado o time do Atlético Furacão tá arrumadinho tá arrumado acompanha o relator então todos concordamos que não tem chance de título pelo menos antes mesmo porque Libertadores classifica 8? 7? então, na verdade, por isso que só pra explicar pro fã de esporte também é bom esse pontozinho por isso que não tem aqui o famoso meio de tabela porque tem duas posições ali que não estão indo pra lugar nenhum, né? no ano passado foi assim foi 15º e 16º que ficaram sem nada então esses dois brigaram tanto pra não cair quanto pra ir pra Sul-Americana e a gente vai definindo aqui quem é quem na fila do pão Atlético Goianiense pra mim, briga pra não cair também tô nessa eu vou ficar com você nessa tá voltando da Série B é uma outra estrutura fica com você pra você, Tetra e tem uma estreia boa, né? contra o Flamengo é em casa, pelo menos, né? contra o Z4 a favor do Atlético Goianiense tem o fato de ser na casa dele Zinho, começa você aí que eu acho que esse não sei se gera divergência ou não mas eu quero te ouvir primeiro sobre o Galo o Galo? briga pelo título eu também acho eu, é, primeiro é, na verdade é assim a primeira prateleira só tem um é, da segunda prateleira porque o primeiro nome que eu ia botar ali na briga pelo título é o Flamengo é que ganhar o título só vai um, Pascoal eu sei, mas a primeira prateleira pra mim tem o Flamengo calma, Pascoal eu sei que você sonha com o Flamengo eu sei que você sonha com o Flamengo eu sei que você o Flamengo está na sua boca você não consegue como são cinco em cada quadradinho você não dorme sem falar do Flamengo calma, Pascoal, calma é Flamengo tá bom desculpa é o Atlético Mineiro a pergunta é o Atlético Mineiro briga por que o Atlético Mineiro? briga pelo título então, já levou mas eu quero ouvir o Mauro Atlético Mineiro briga pelo título e o Bahia que você vê na sequência briga por Sul-Americana pra te adiantar, Jair tá bom? já fui o primeiro a votar no Bahia já fui o primeiro a votar no Bahia pra brigar pela Sul-Americana acho que você foi bem nessa eu concordo com o presidente que cabe um monte de gente aí também nessa Sul-Americana eu gostaria apenas de discordar pra mim o Bahia tem elenco pra brigar pela Libertadores pela Libertadores? o quê? eu acho que tem eu acho que é se encaixar, né? o time tem elenco pra brigar pela Libertadores se vai entrar na Libertadores eu não sei mas você tá pensando numa Libertadores de 8 ou de 5? tem que partir no princípio que é de 5 só ali no começo só de 5 entendeu? depois viram 8 porque o campeão da Copa do Brasil o campeão de não sei o quê Sul-Americana aí vai aumentando e viram 8 mas quando começa o campeonato são 5 vagas é tem que melhorar bem perdeu o Baiano pro Vitória G6 G6 mas G4 indireta e 2 fazer aquilo brigando aquela primeira fase de Libertadores não, mas o que eu fico pensando é o seguinte Pascoal se a gente pega o Bahia e bota brigando pela Libertadores aí eu tô descendo aqui pra dar uma olhada o Bahia vai estar no mesmo lugar do Grêmio por exemplo? é só a minha opinião hein gente eu não quero que vocês concordem comigo você colocaria o Bahia no mesmo nível do Grêmio porque o Grêmio briga pela Libertadores o elenco do Bahia foi montado pra duas situações primeira situação não passar a vergonha do ano passado de ficar dependendo da última rodada e do Fortaleza pra fugir do rebaixamento eu tô falando uma coisa que não aconteceu não, é isso esse foi o primeiro motivo segundo motivo são 7 e meia, tá? não, tem um meia hora aí tá tudo bem segundo motivo o vídeo vai ficar grande vota aí, pô eu vou votar eu vou votar no Bahia na Sul-Americana pra não embolar pra vocês porque pode abrir pra 8 então ele vai se classificar pra Libertadores não, pra não embolar não porque a gente te convenceu que ele não tá no mesmo nível do Grêmio não, pra mim o Bahia pra mim o Bahia pra brigar por Libertadores esse não é o Pascoal que eu conheço não ó, pra mim o Bahia pra brigar pela Libertadores se ele vai ganhar ou não a vaga da Libertadores é uma outra questão mas tem elenco pra isso tá, então beleza então o Pascoal fica brigando pela Libertadores Zuzinho colocou Bahia onde? Sul-Americana 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 igual o presidente a Mini tá aí ou ela já sextou? porque você vai votar em quem? não, só quero saber você é o que? você é o que? é, pelo visto Libertadores não, eu vou votar na Sul-Americana eu só queria saber se a Mini tá esperta Sul-Americana pode ser que ela tenha que trabalhar deu uma pipocada legal, heinzinha o Matar Fogo o Glorioso eu vou começar essa porque pra mim não me decepciona não apesar de tudo deste início catastrófico o elenco do Botafogo é bom e o treinador pode fazer um bom trabalho ainda porque ele só chegou a um jogo então pra mim o Botafogo briga pela Libertadores pra mim Sul-Americana eu também acho minha decepção é enorme com o Botafogo acho que briga pela Sul-Americana o Botafogo tá atrás do Bahia? pra mim o Botafogo a minha decepção com o Botafogo é enorme enorme demora pra contratar treinador deixa todo mundo tudo à deriva mas isso é o que atrásmente o presidente fica mais preocupado em fazer acusações do que contratar treinador pro time pra mim o Botafogo vai brigar pela Sul-Americana eu mantenho minha Libertadores Sul-Americana rapaz vocês tem problema com o time no Botafogo coitado do Botafogo o Mauro só tá nas anotações agora não agora peraí que não é de qualquer jeito não sabe por que? até a hashtag enquanto você tá aí na contabilidade não, não, não é isso eu tô anotando pra depois chegar lá no final a coisa ficar incoerente eu tô anotando seis que eu acho aqui que ficariam ali você tá preocupando com coerência uma hora dessa? seis que ficariam brigando pelo título ou seis vagas na Libertadores que quando a gente fala quem vai brigar pelo título pelo título a gente vai botar no final vai pro Atlético Palmeiras Flamengo aí você já tá roubando as vagas da Libertadores o César Castro já meteu aqui brigam pelo título caraca também desse jeito tem o certo né César Palmeiras Flamengo Fluminense Grêmio e Galo botou cinco brigando pelo título eu acho que a gente vai pôr os três mas aí já são três vagas na Libertadores porque é o campeão e os outros então por isso que eu anotei só o que eu acho assim pra não ficar incoerente e qual foi a decisão que você chegou depois do estudo da análise do Botafogo a sua americana acho que não vai lutar pra cair não só eu acreditei que o Botafogo pode brigar pela Libertadores é porque por isso que eu anotei os que eu acho que estão à frente dele pra não ser incoerente depois se não vai ficar assim oito times ali ele me chamou de incoerente não é isso eu quero ver como é que você eu não achei isso eu não tô nem assustado por isso eu não queria confusão não eu não queria confusão mas eu achei isso quero ver vai achar uma lista Corinthians também sul-americano 18 times aí não dá certo pô não vou ser incoerente não Corinthians briga contra o Z4 olha que você tem razão é isso senão fica um monte ali e o Corinthians vai pra onde então presidente a sul-americana acertando o time eu acho que não vai brigar pra Caíta então você não preocupar eu acho que não é décimo décimo segundo aí acaba sendo não acredito que pega seis vagas ali não acredito não se abrir um G8 dá pra brigar pela Libertadores ou nem assim o meio de tabela pra vocês é meio mar pra baixo eu vou esperar a bola rolar aí mas hoje eu ficaria ali na sul-americana pensando em meio de tabela e aí Tetra é mesmo porque eu acho Corinthians hoje abaixo do Botafogo então não vou botar o Corinthians brigar pra Caíta se tivesse uma outra coluna eu colocaria o Corinthians mas como não caiu classifica pra sul-americana no Brasileirão sul-americana é que a outra coluna ia ficar com dois ali aqueles dois do limbo décimo quinto e o décimo sexto mas entendi então você tá colocando do meio pra baixo mesmo meio que indo já indo não assim eu o Corinthians de hoje eu tô analisando a minha opinião é o que os times estão me apresentando hoje né ah o Botafogo tem um elenco muito bom eu também acho que tem um elenco muito bom mas o futebol que tá jogando eu não posso já colocar ele na Libertadores Portibor e Momenzi então eu botei na sul-americana o Corinthians também o Corinthians também Nicola Racioppa era um filósofo Portibor e Momenzi e o Criciúma Pascual vai pra onde? Criciúma é pra não cair acho que não vai dar todo mundo que vem da série B né que precisa de uma remontagem de um olhar diferente pro elenco mas é duro jogar é duro jogar em Criciúma Criciúma e Juventude né Caxias Caxias também é duro de jogar agora o Criciúma tem uma torcida que é um inferno vira um inferno o jogo lá em Criciúma é difícil de jogar lá mas eu vou botar ali na luta contra o rebaixamento Zinho vai concordar com o Pascual? Sim, o Criciúma sim Bom, eu concordo também presidente O título do Criciúma é se manter na primeira divisão Alguma observação do Caderninho? Não, do Eduardo que é lá de Criciúma que fica Tá dizendo o que pra gente? Ah, ele acha que dá até pra bom, enfim tá muito entusiasmado Não pode contar a opinião do Eduardo se ele pensa que dá libertadores colecionador de camisas lá o Eduardo ele fala muito Criciúma olha aí veja o campeonato mas assim, nós vamos ter que escolher ali uns quatro não dá pra pôr todo mundo não dá pra colocar todo mundo pra lá e deixar a briga contra o Z4 dois times só não acho que não no mínimo vou pôr quatro então eu vou ter que colocar quatro casinhas e vinte times né eu vou ter que colocar o Criciúma ali mesmo não tem jeito a gente tem que escolher depois outros dois e a chance de errar é enorme tomara que escolha pra onde vai o Cruzeiro pra ele? arrumou uma briga na família sem tamanho agora agora não não que eu seja de causar em si se eu quiser se eu quiser ir pra patrocínio tranquilo e pra casa hoje tranquilo eu teria que dizer que briga pelo título mas não briga nem pela Libertadores agora acho que pela Sul-Americana não acredito que o Z4 vai pagar passar o susto que passou ano passado não jogando agora Mineirão vai técnico novo deve trazer alguém não pelos jogos que fez mesmo perderam acho que é briga ali por Sul-Americana que tá ah ele não tá bem hoje não tá ontem foi um vexame dos vexames mas não quer dizer que tenha tanta gente melhor ali pra ele pra eu colocá-lo ali na na briga do Z4 não e aí Zinho? Cruzeiro o Júlio jogou no Cruzeiro eu sei ué foi campeão lá é joguei joguei e fui campeão joguei e fui campeão brasileiro meu quinto título foi no Cruzeiro fazendo o gol decisivo contra o Paysandu eu ia falar isso agora fala os cinco títulos em ordem aí Flamengo, Flamengo, Palmeiras, Palmeiras, Cruzeiro ah no Grêmio foi no Copa do Brasil isso brasileiro né é Copa do Brasil é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro Grêmio e Cruzeiro é olha só o Cruzeiro é aquilo que você me perguntou do Corinthians nesse momento é uma briga por sul-americana mas com dificuldades vai melhorando contratando mais alguém treinador novo vão ver o trabalho e é muita torcida e o Mineirão mas não estou muito confiante não não estou muito confiante não mas é uma briga por sul-americana mas parte de baixo né então é para não não vejo na parte de cima da tabela não então é para não cair né porque para mim o Cruzeiro o Cruzeiro vai ficar ali naquele não tem time tem time que eu vou botar aí na minha opinião para cair tem outros times eu vou botar o Cruzeiro para não cair então a Mineirão vai ter que desempatar Pascoal porque eu também acho que o Cruzeiro vai brigar para não cair a Mineirão briga porque eu estou outra decepção esses dois últimos jogos do Cruzeiro fazer um gol contra o Atlético um a zero tinha um empate e tomar de três isso me irritou ontem 3 a 0 com 18 minutos e fazer o não fazer o que não fez no segundo tempo ah espera um pouquinho né gente ah dá um tempo para mim dá uma pausa aí para mim o Cruzeiro vai brigar para não cair como é que é Pascoal não precisa nem parar não precisa nem parar só diminui a marcha que eu já estou descendo você está louco olha infelizmente eu acho que assim não acredito que acabe rebaixado mas pelo que está se desenhando até aqui é aquele décimo sexto décimo quinto de novo né de novo né exatamente como foi no ano passado exatamente o ano passado brigar para não cair não significa necessariamente cair né o ano passado foram os oito que ficaram ali né o Bahia décimo quarto na última rodada tinha Bahia para cair não vai cair vai cair o Santos vai cair o Bahia vai cair quem não sei o que é cai em quatro mas desfriga ali um tempo também nessa zona do rebaixamento depois que se recuperou foi brigar pela sul-americana está jogando sul-americana ganhou ontem dei vinda e toy rolou na sul-americana não significa que seria só quatro é que eu estou pensando em por quatro vai votar onde o cruzeiro senhora cadê a minha a Minny vai responder agora você vê de azul e branco e não vai votar no cruzeiro poxa vida rebaixamento nossa Minny fala direito isso aí não fala essa palavra mais não tá explica direito também ó lá em casa você não entra não viu Minny tá bom discurso tem moral para entrar lá em casa não isso aí o Cuiabá o Pásco pareceu confiante no Cuiabá o confiante é para jogar na sul-americana é é mais tempo que ele está se mantendo o time ranheta de jogar contra jogar lá em Cuiabá é osso tá eu acho que está bem organizado para não passar esse susto não ali acho que também não você bota em libertador com eles também e ele falou do Davidson continuando lá acho um cara que a gente não dá moral que ele merecia pelo estilo dele o Ranieri está jogando no Corinthians vocês sabem né sei sei mas o Davidson está lá ontem fez dois gols um pênalti e um de cabeça parece que a torcida está gostando dele também no Corinthians no Corinthians também está bem organizado ah não vou botar ali né não vou botar que vai lutar não acho que não não é sul-americano e sul-americana aqui é isso? eu tenho outro candidato para colocar ali e aízinho Cuiabá tá tá nessa minha lista aí de Cruzeiro de outros times que eu vou falar mas vou botar na sul-americana mas parte de baixo também tá eu 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 colocaria brigando para não cair mas maioria de votos aqui que o Cuiabá ficou na briga pela sul-americana é o Flamengo dá uma água aí pro Pascal que está passando mal luta para não cair né Pascal é isso? saindo olha o Cinti dando água aí Pascal bebe uma água aí que você se acalmar o que aconteceu Pascal? esse é um arco traz uma lista tu só perguntou não precisa nem jogar o campeonatão pode acabar agora e entregar a taça é a gente não sabe se vai ganhar porque isso aí é futebol tem que jogar é melhor jogar mas puxa vida o Flamengo tem um lugar reservado ali para brigar pelo título alguém quer discordar mesmo com o Bruno Spindel hoje já reclamando Bruno Spindel entrevista hoje depois do Carlinhos já reclamando das convocações para as seleções você vê como o time do Flamengo é bom ele reclamou? acho que não tem isonomia no futebol brasileiro que o Flamengo vai ceder muitos jogadores para as seleções e que vai jogar de maneira desigual na Copa no Campeonato Brasileiro porque vai ter a Copa América são nove rodadas eu acho poderá chegar a nove se a seleção for até a final e aí pode haver um desequilíbrio mesmo porque o Atlético por exemplo pode não ceder muita gente Palmeiras e Flamengo sim então nesses nove jogos o Flamengo está ali na frente o Palmeiras está com o Atlético aquela briguinha aí esses outros dois serão bem desfalcados provavelmente que o Palmeiras também perde estrangeiros e o Atlético vai perder quem? não, mas até nove jogos dependendo de até onde a seleção brasileira vai não, na verdade os rubro-negros vão secar é a seleção uruguaia que já voltam quatro num avião só é, bom pois é pois é mas então exato é, mas enfim pode colocar o Flamengo ali por favor com o Atlético ali que o Pascoal vai continuar sorrindo vai o Zé, ajuda o Pascoal aí não sei o que está acontecendo não joke coringa não, não assim é com toda com toda com todo eu não vou falar a palavra não é já botou o Flamengo ali? já está Flamengo não pode vocês estão com poxa precisa ficar com vergonha de botar o Flamengo para brigar pelo título não, gente precisa botar não precisa ficar com vergonha puxa vida ninguém ninguém em sã consciência vai tirar Flamengo Palmeiras Atlético dessa dessa disputa de título ninguém e eu ainda incluo o Fluminense a colocação do Bruno Spindel não a colocação do Bruno Spindel não está errado não não está errado não é realmente vai equilibrar mais o campeonato é porque o Flamengo tem um elenco muito bom mesmo com os desfalques ainda vai continuar brigando mas que é o time que provavelmente vai perder mais jogadores vai ser o Flamengo mesmo o Palmeiras de início perde quatro de início porque vai perder e de saída pode perder quantos? o Ender o Gomes o Piqueires e o Rios esses aí são nomes certos sim um ou outro não sei se o Veiga vai ou não a gente a gente não sabe é uma situação parecida com a do Flamengo que perde cinco de largada e pode ser que ainda perca mais dois ou três sei lá para a seleção brasileira né o Palmeiras perde quatro o Fabrício Bruno vai ser convocado então aí já está de seis porque aí tem os quatro uruguaios não é isso? quatro uruguaios o Pedro me parece que é uma eu não sei os quatro uruguaios e o chileno o Eric cinco Pedro Fabrício Bruno eu não sei se o Pedro vai é o que eu estou falando a gente não sabe pode perder o Ayrton Lucas pode perder oito pode perder oito pode ter até oito desfalques o Flamengo e aí fica perde dois laterais pelo lado esquerdo enfim isso pode ir a acontecer de repente dá um toque dá um toque no Felipe Luiz ali que está no sub-17 se pelo menos esses nove jogos não dá para ele jogar o dia hein Ozinho o pessoal está falando aqui da briga pelo título vocês botaram o Palmeiras daqui a pouco a gente vai chegar lá na letra P mas eu coloco esse Fluminense brigando pelo título também eu também então agora eu quero ver vocês dois aqui porque para mim Fluminense tem total condição tem uma questão defensiva eu acho né a gente tem falado muito da saída do Nino de como reestruturar isso talvez contratar um zagueiro enquanto ainda pode mas não contratou Antônio Carlos? mas não é um zagueiro com o mesmo estilo do Nino dificulta muito a saída de bola que o Nino gosta de fazer quando contratou Antônio Carlos eu falei vai precisar contratar zagueiro vocês são lembrados disso? isso foi depois que contratou Antônio Carlos? contratou Antônio Carlos o que você me perguntou aqui no programa o que eu falei vai continuar precisando contratar zagueiro tem que concordar com você não exatamente isso o Fluminense para mim é para brigar pela Libertadores não briga pelo título? que isso Pascoal campeão da Libertadores porque para mim tem outro sim para brigar pelo título Fluminense vai para brigar pela Libertadores e aí Mauro? tem três casinhas ali é na verdade tem quantas casinhas a gente quiser é cinco para cada um não é? eu vou pôr mais gente ali pelo título porque esse não eu pensei que era só três não pode colocar pode colocar até cinco na verdade cinco para cada quadrinho ou pode ter um com mais um com menos e quem não ganhar o título que só vai ganhar um aí vai cair para lá eu vou botar ali briga pelo título Internacional se acertar o time briga ah não ganhou porque ganhou Flamengo ou Palmeiras ou Atlético aí ele cai para Libertadores mas eu coloco Fluminense ali também ali aonde? não estou achando que está uma maravilha está longe de ser o time que ganhou a Libertadores mas vou botar brigando pelo título então entrou o Fluminense só que não é o favorito entre os que estão ali aí se não ganha o título sobra uma Libertadores que aí o Fortaleza gente o Fortaleza eu confesso que eu fico em dúvida é cada ano nesse momento eu fico em dúvida o Fortaleza para mim é time para ganhar para brigar pela Libertadores porque imagino isso do time do Fortaleza e está ali está ali entre os o Fortaleza tem time para ficar entre os 6 7 primeiros colocados eu não vejo o Fortaleza brigando pelo título ainda ainda para mim o Fortaleza vai ficar brigando pela Libertadores mesmo tendo que se dividir em competição e aí eu estou levando em conta tudo estou levando em conta a Sul-Americana porque eu acho que tem condição de seguir mais tempo do que a fase de grupos estou levando em conta o deslocamento nível Brasil que é um deslocamento muito grande para o Fortaleza mesmo que não sejam jogos no Sul no extremo Sul quem mora no Sudeste é muito mais fácil porque já está no meio do caminho para qualquer lugar anos Daniela o Fortaleza brigou duas temporadas pela Libertadores jogou Libertadores e a temporada passada foi até a final da Sul-Americana sim eu acho que eu concordo com você que eu estou ponderando aqui porque o Fortaleza já foi incógnita em algum momento para mim ali brigar pela Libertadores é eu vou com o Pascoal eu não vou com vocês dois não Sul-Americana Sul-Americana para você não chega não tem fôlego para mas nem se abriu um G7 eu acho que assim perdeu jogadores importantes não está nadando de braçada na Copa do Nordeste sim tem o treinador manutenção do treinador mas assim não vejo com potencial assim eu estou pensando nos quatro primeiros e aí tem aqueles e o G6 a pré eu coloco na Sul-Americana primeiro primeiro e e é Sul-Americana garantido sim não é igual o Corinthians que a gente falou e o Cuiabá que é Sul-Americana para baixo e aí presidente vai empatar ou vai porque o Fortaleza que foi décimo ano passado a gente pensa dele já de 10 para cima tem uns que a gente pensa de 10 para baixo quando a gente fala meio de tabela é o que os entende estou pensando isso lá embaixo é 10 segundo 10 terceiro 14 etc Fortaleza não antes o ano passado teve essa discussão também se dividiu e tal terminou em décimo em 2022 se dividiu também começou a ir muito mal depois teve uma recuperação estupenda depois que saiu da Libertadores já arrancou terminou em quarto lugar em quarto então assim a gente tem que colocar de décimo para cima então acho que briga por Libertadores tá então vamos botar o Fortaleza aqui eu vou deixar ozinho começar o Grêmio tá tá ótimo só porque ele ganhou a Copa do Brasil lá Libertadores é o Grêmio acho que não vai ter muita discordância né sem o Luizito mas o Diego Costa está jogando um bolão no Grêmio isso tem que ser dito porque muita gente achava que o Diego Costa não iria fazer o papel que ele está fazendo no Grêmio fez um campeonato gaúcho sensacional né e eu espero que ele repita esse bom campeonato gaúcho no campeonato brasileiro pra classificar o Grêmio pra Libertadores é o Grêmio no ano passado contrariou a máxima dos pontos corridos né conseguiu uma posição alta na tabela e uma vaga na Libertadores mesmo tendo uma defesa tenebrosa em números foi vice-campeão é um brasileiro mesmo assim mas Luizito garantia só que não reforçou essa defesa presidente estou trazendo só dados tá eu também acho que é o jogo com o Achipato foi um vexame também né perdeu as duas na Libertadores até aqui é mas a outra estava poupando o time pra final do campeonato altitude aí poupou tudo bem justificou e veio e ganhou o campeonato mas contra o Achipato vamos ver ah eu acho é vou confiar no Renato né 500 jogos etc e tal vamos brigar por Libertadores já começa o Internacional custando tanto aí o Inter eu ponho pro título se ele se acertar a gente é a gente quebra a cara com ele 1970 aí qual é o ano do título 79 79 79 ano passado foi nono com o Mano chegou a ser segundo né você se lembra aí depois o Mano cai pra chegar o novo técnico que tá lá agora também tá balançando tem isso também né não sei se vai mudar de técnico etc quando é que volta o Enel e Valência quando é que volta a largura em cima do treinador a torcida tá pressionando muito tá com gente machucada lá né o Enel e Valência pode ficar um mês fora o Enel não tem previsão então pode fazer pode fazer diferença isso e aí é título ou é Libertadores eu vou pôr ele no título aí pelo elenco do meio pra frente contratou trouxe todo mundo queria ver aqueles dois que estão lá na frente mas junto com o Enel e Valência Pascoal eu vou quebrar a cara de novo vou botar pelo título e o Zinho vai colocar o Internacional aonde? com o Cudê no máximo Libertadores e não entre os quatro primeiros tá pressionado lá nem entre os quatro primeiros é Libertadores pré-Libertadores quinto, sexto vai brigar por isso por causa do elenco que tem por causa do elenco que tem mas o que tá jogando e com o treinador e com os desfalques esse vai perder também gente pra pra Copa América então assim no máximo assim pré-Libertadores Libertadores ali fazendo uma campanha muito boa Libertadores direto ficou pra mim então né empatar botar no primeiro quadrante não eu vou eu vou eu vou com o João Pascoal pra gente quebrar a cara que tem anos que a gente tá colocando o Internacional lá em cima o Inter vocês colocam eles no patamar de Flamengo Palmeiras e Atlético e Fluminense já? os outros três são mais favoritos que ele mas acho que ele tá naquele grupo brigar ali de quinto pra cima é mas é igual a Sul-Americana entendeu? a Sul-Americana também tem os quadradinhos ali mas não é não é não é não é não é obrigado a colocar não ó já pra antecipar o Juventude é pra não cair eu também acho e o Palmeiras pelo título então já pula esses dois é unânime tetra Juventude pra não cair Palmeiras pelo título então Juventude pra não cair já matou dois aí Palmeiras pelo título bom fechou o título né vocês tão muito bonzinhos aqui colocando um monte de gente no título o Bragantino é na Sul-Americana eu não calma eu não eu o Internacional não estaria aí tá isso aí é democracia se três votaram você segura a onda porque vai ficar lá não não porque ela tá falando que acabou ela já tá encerrando não mas quem mais que tu queria botar brigando pelo título de quem tá ali do outro lado São Paulo o Bragantino o Bragantino tá me decepcionando se você tá botando o Internacional pra você o Internacional tá no mesmo nível do São Paulo sim sim eu colocaria o Internacional e o São Paulo na briga pela Libertadores é vamos lá peraí vamos no São Paulo então que eu acho que o São Paulo vai ser mais o Bragantino tá na frente calma 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 é que eu coloco o São Paulo igualzinho com a Libertadores então o São Paulo já tá resolvido também agora que a giripoca vai piar só tem três ali acho que vai encaixar um em cada quadrinho um em cada quadrinho? quem é que vai brigar pela Libertadores daí? eu vou dizer um negócio pra vocês com toda a sinceridade do mundo o Bragantino tá me decepcionando muito não vai brigar pela Libertadores eu não acho decepciona muito o Vasco da Gama pra mim o Vasco da Gama e o Vitória estariam na mesma faixa de atuação que é pra brigar pra não cair mas eu vou botar o Vitória o Vitória o Vitória e o Boto vai um de cada vez não me embola o Bragantino o Bragantino porque vai ter eu coloco o Bragantino na Sul-Americana você coloca? não coloco na Libertadores caiu muito de produção perdeu jogadores importantes eu não vejo mais esse Bragantino com tanta força como na última temporada mesmo mantendo o técnico que é muito bom etc também não tá me animando vamos facilitar a vida do Pascualzinho você coloca o Bragantino aonde? Sul-Americana aí Pascual tô dentro então vamos de Sul-Americana então fechou Sul-Americana me decepcionou agora eu quero te ouvir sobre Vasco e Vitória agora falta aquela coluna que não pega nem uma coisa nem outra a chance de estar Vitória e Vasco é grande é verdade o ano passado ficaram o quê? Bahia e Vasco nem jogaram Sul-Americana e nem caíram até na última ali mas aí pra ninguém acaba no limbo briga pra não cair não então mas agora não tem jeito tem que colocar ali ou lá eu acho que o Vasco não tem time pra brigar pela Libertadores não e o Vitória não tem time pra brigar pelo título e nem Libertadores como disse o Zinho o título do Vitória é se manter na primeira divisão como foi pro Criciúma e o título do Vasco e da Gama é brigar pela Sul-Americana é o mínimo então o Vitória a gente pode colocar na luta contra o Z4 pra mim briga pra não cair eu quero ouvir vocês vocês encheram a bola disseram que Vitória e Palmeiras é jogo parelho é tudo igual ali Zinho é que tem o barradão né minha senhora o barradão é o barradão é danado o barradão é duro Zinho explica como é que é jogar no barradão pra rapaziada que vem aquele grito da arquibancada é aquele bapu quente na nuca o Zinho não pode dizer que o Vitória vai brigar pra não cair eu só falava pra ela que já foi decisão de brasileiro não, tudo bem ué, mas até aí se a gente pegar bom, não vou nem falar o nome do time deixa eu ficar quieto aqui que eu ofendeu os outros de graça fala assim não me complica assim pra mim o Vitória é pra não cair o Vitória fala Teatran eu o Vasco é brigar pra não cair o Vitória é sul-americana ih rapaz eu boto ao contrário eu boto o Vitória brigando pra não cair e o Vasco sul-americana eu não acho que o Vasco vai passar tanto sufoco como no ano passado eu tô com o Zinho Vitória ali e o Vasco aqui o Vitória sul-americana então empatou os dois a Mini vai ter que desempatar quem vai pra onde de Vitória e Vasco ô Mini vou começar com o Vasco da Gama vai brigar pela sul-americana ou pra não cair? briga pra não cair os dois é isso aí vamos embora os dois empatou os dois e a Mini botou os dois aqui ó acabou que esse não é um programa político porque ao longo do dia eu fui vendo o pessoal e o pessoal deixava só quatro fugindo do Z4 e as outras casinhas mais cheias aqui ó é na veia é porque é aquilo que eu te falei os dois que não pegam nenhuma coisa nem outra caneladas não tem canela não tem joelho feliz nem joelho sorridente é isso esse é um malvadãozinho que não faz média com ninguém briga pelo título vai pensando o que é malandro Atlético Mineiro Flamengo Fluminense Internacional a contra gosto do Tetra e Palmeiras Briga pela Libertadores muito a contra gosto Furacão Fortaleza Grêmio em São Paulo Briga encha aí a tela pra gente por favor Briga pela Sul-Americana Bahia Botafogo Corinthians Cuiabá a contra gosto meu que eu acho que o Cuiabá vai brigar pra não cair e Bragantino e lutando pra não ser rebaixado os os que subiram os que subiram além de Cruzeiro e Vasco olha Cruzeiro e Vasco brigando de novo pra não cair vai ser muito triste porque tem nove ali nove entre o título e Libertadores não vão classificar nove um vai ficar fora que vai ser deixa pra lá que acabou o tempo do programa quer meter essas em um fica fora da Libertadores nesses nove aí não né chega de criar discórdia não tá bom demais ele tá decepcionado por Fortaleza perdeu o campeonato local pro Ceará que vai jogar Série B eu botaria o Fortaleza pra outra coluna foi o meu voto internacional pra coluna do Fortaleza tá bom tá justo tá ah galera que vídeo top vai começar o campeonato brasileiro e eu já estou muito animado cara você comentou aqui quem briga pelo título quero saber cara ó quem briga pelo título quem briga por Libertadores quem briga por Sul-Americana quem luta contra o Z4 comente aqui quero saber a sua opinião pra mim quem briga pelo título vou dar três times Flamengo Palmeiras e Atlético Mineiro quem briga por Libertadores cara temos vários times aí que briga por vaga na Libertadores Atlético Paranaense pode ser até um G6 ali Atlético Paranaense temos o Fluminense temos o Grêmio temos o Internacional quem mais hein temos o São Paulo galera o Sul-Americano é meio complexo porque fica ali no meio da tabela né então vamos falar aqui de Z4 pra mim quem luta contra o Z4 são eles Cruzeiro Vasco Vitória e Corinthians e você o que você acha comente aqui quero saber a sua opinião hein cara vai começar o campeonato brasileiro neste sábado temos quatro jogos já vamos esquentar né já vamos ficar ali de olho pra ver quem estreia bem quem vai derrapar já na estreia e no domingo teremos seis jogos galera Mengão em campo às quatro da tarde no Serra Dourada enfrentando aí o time do Atlético Goianiense que eles colocaram aqui ó neste vídeo na luta né contra o Z4 ok é isso cara o vídeo já tá extenso grande demais muito obrigado a todos vocês que assistiram deixe o seu like se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho saudações Zubro Negras fui Zubro Negras